Olá, você que está sintonizado na SBN TV, nós estamos aqui na sede da Medtronic em São Paulo, no primeiro dia do curso dos residentes do primeiro ano de neurocirurgia. Nós estamos aqui com uma lotação de aproximadamente 130 residentes, é um público que está bastante interessado nesse primeiro dia, bastante participativo, e nós temos duas colegas aqui, na verdade, do primeiro ano, a Emily e a Rafaelle, que elas eram amigas na graduação, se separaram para fazer residência, a Emily está em Manaus, a Rafaelle está em Alpenas, e elas vão falar um pouco para a gente dessa experiência, dessa primeira manhã, na verdade, do curso. Emily, se você poderia falar para a gente o que você está achando, a sua visão, a sua perspectiva desse curso. Olá, bom dia. Então, assim, esse curso está sendo muito bom no sentido de aprendizado, de fato, sobretudo as aulas de anatomia, eu achei muito didática, essa didática do Dr. Félio é sensacional, a Dra. Caroline também é sensacional, então está sendo muito produtivo, muito aprendizado. Muito bem, você, Rafaelle, gostaria de adicionar alguma coisa, algum tema que você achou interessante, isso para a sua formação, para o que você aprendeu até agora também no R1? Bom dia. Primeiramente, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, ao lado de professores que são referência nacional na neuroestrurgia e poder compartilhar com outros colegas que também têm o mesmo sonho de virarem neuroestrurgiões. E as aulas até agora têm sido sensacionais, as aulas de anatomia foram muito boas e é notável ver que todo mundo tem aproveitado muito as aulas e que os temas realmente são muito bons para o nosso aproveitamento. Muito bem, então a gente está agora encerrando a manhã e nós vamos partir agora para a parte da tarde, onde nós temos outros temas super importantes aí para o primeiro ano de residência e vamos ter mais notícias, fiquem sintonizados para que nós possamos estar aí passando o que está acontecendo nos próximos momentos. Está aqui o nosso canal da SBN mostrando o que está sendo feito aqui no curso dos residentes.